Olá, meu nome é Henrique Marques de Souza, eu sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp e faço parte da Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Eu estou aqui no Infabic, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fotônica Aplicada à Biologia Celular. Nesse instituto, nós temos um microscópio que permite com que a gente consiga olhar dentro da célula. Então, uma das minhas especialidades como cientista é conseguir marcar proteínas que estão dentro das células e olhar aqui no microscópio para ver a distribuição delas. Então, essa é uma célula que nós infectamos no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes com o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, a minha pergunta é, como será que estaria a molécula, a proteína, que está presente na membrana das células humanas, que permite com que o vírus entre e infecte essas células? Então, eu consigo marcar essas células com uma fluorescência e eu uso esse microscópio para poder ver a célula. Então, o que vocês estão vendo aqui é a marcação de toda a estrutura do citoplasma da célula, em azulzinho o núcleo. E a minha pergunta é, se essa célula está sendo infectada pelo vírus, provavelmente ela tem esse receptor. E como que esse receptor está distribuído nas células? Então, eu consigo marcar, marco a célula em vermelho, o núcleo azul, e essa proteína eu consigo marcar em verde. E com isso, eu consigo estudar no pulmão, no intestino, de pessoas idosas, de pessoas com comorbidades, de jovens. Eu consigo estudar esses tecidos através dessa tecnologia para tentar entender qual é a relação entre a presença do vírus nas células e a presença dessa proteína, que é a porta de entrada para o vírus nas células. A Unicamp está com uma campanha de doações e ela precisa da sua ajuda para que pesquisas como essa sejam feitas de forma rápida para poder trazer respostas para a sociedade o mais rápido possível. Música 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 Música